olá muito bom dia muito bom dia pra vocês aí é agora sair pra fazer esse vídeo aqui mesmo pra vocês aqui alguém perguntou passa lá de frente a facimete fazandinha vamos lá então deixa o seu joinha aí seu comentário já compartilha aí não fica com medo não ajuda nós aí deixe seu joinha a maioria assiste os vídeos tá dando seu joinha se você está aqui no meu canal já se inscreve aí você tá no meu canal se inscreve aí tá no canal já tá assistindo mas não sei se vai sair para estar desfocando a câmera aqui aqui vira aqui um pouco que o parabéns do meu tá tá sujo né tá aqui não tô entendendo porque acho que tá sujo mesmo né a facimete fazenda acho que agora melhorou né vamos lá aqui um hospital direita aqui olha aí o lanchinho tem lanchinho aí e o hospital esse monte de carro não sei porque que encosta as esquerdas aqui ó não sei pra que aqui nesse lugar que vai estar em média de 120 130 mil o terreno tá e aqui é um bairro como é que eu falo pra você muito bom tá muito bom ah pra você que que quer saber certinho você que quer saber certinho eu vou mostrar aqui pra você olha dá pausa aí né dá pausa é tudo 69 tá dá pausa aí e é só ligar você vai saber bem mais melhor também né vamos dar uma volta aí mostrando assim porque vamos virar aqui pra cima aqui pra vocês terem uma ideia é não sei o nome de rua porque eu não marco tudo na cabeça né mas tá aí ó um bairro muito bom né um bairro muito bom e aqui é o último bairro da cidade mas pra você ter uma ideia que ele não é tão é um bairro bom que o assolto vai até na última rua aqui tá ó a última rua aqui assim a rua agora no caso eu acho que a avenida é aqui né vamos mirar aqui que é estrada de chão né porque é a última rua da do barco né vamos pegar aqui e essa rua toda aqui ela é de terra né porque eu acho que geralmente geralmente pra ficar melhor mesmo pra começar outro bairro a direita aqui né quando for começar é melhor tá de chão mesmo pra conectar os tubos tudo certinho já né vamos virar aqui pra esquerda né me ajuda aí com o seu joinha assiste aí sim dá o joinha não dá o joinha aí inscreve também compartilha aí Cacoal né bom dia pra você esqueci o nome agora de Cacoal sempre acompanhando aí mora lá no világio no világio do sol ó como esqueci o nome agora né a pessoa quando sempre tá comentando aí a gente sempre sabe o nome mais né lá de Toledo Paraná também diz que vai vir conhecer o Cacoal tá aí ó vamos virar aqui pra direita né muita construção também aí ó pra você que igual já falei nos vídeos anteriores aí você que é um pedreiro profissional pedreiro bom né eu tô falando pedreiro quando você fala assim não sou meia coé aí é uma coisa né aí serviço tem bastante aqui tá muito serviço mesmo difícil achou a primeira achou a primeira meu filho aí acabou aí ó bate construção aí né tem conhecido meu aqui que se você for é atrás dele pra fazer um serviço pra vocês vai falar assim que não pode tá porque é muito serviço mesmo pra pedreiro tá ajudante até esses tempos atrás esses tempinhos aí que eu perguntei pra pedreiro não tava tendo eu tomei por fora agora umzinha só né porque eu tô de férias né aí eu tô de férias também sem andar aí na cidade né por isso que tô colocando até pouco vídeo as casas que tem aí tá vendo a zona boa vamos vamos mais reto tudo casão aí os terrenos como eu falei vocês os preços aí já desse bairro né desse bairro eu sou muito tem ali naquele bairro vamos dar uma andadinha mais pra cá eu nunca fui ali não tá nunca vim aqui nunca entrei aqui nesse lugar aqui não vamos ver o que que tem aqui acho que tem uma calçada que o pessoal anda né tem uma mulher passando ali tá pro lado da cerca não tá não é um muito bom olha aí que maravilha vamos passar aqui né vamos rodar aqui eu nunca passei aqui não tá aqui nesse lugarzinho que eu nunca passei não passando pra mostrar né é uma reserva do lado esquerdo aqui né é uma reserva pra ficar bonita mesmo pra quem segue o meu canal do lado esquerdo aqui logo depois da reserva aqui não é muito longe tem o parque do zipe tá o parque do zipe eu peço a ajuda aí dando seu joinha e compartilho também comenta embaixo aí de onde você tá ouvindo né agora vamos virar pra direita aqui vamos descendo a primeira rua e vamos terminar o vídeo por aqui né ó a última rua que eu falei pra vocês no começo do vídeo que eu mostrei ali em cima né voltei rodeando pra trás agora vamos descer aqui tudo casona tá casona boa é bairro de rico não meu filho aí vai depender tudo da sua opinião se você é tem um serviço bom pode comprar hoje não tem nada que você não pode comprar basta você ter a coragem né a coragem que eu falo assim ah vou comprar tudo parcelado eu tenho um serviço que é um serviço fixo bom né eu ganho consigo pagar isso aí você compra não tem esse negócio de rico mais não rico é sei lá na minha opinião é só pra se mostrar né mas rico é é aquele que não se mostra ele é rico você chega na pessoa na minha opinião né comenta embaixo a sua opinião é rico é aquela pessoa pra mim que ele tem de tudo e o senhor não vê entendeu isso chama-se rico agora a pessoa que quer mostrar que é rico pra mim não é rico não né rico é essa pessoa que seu anel assim você não sabe se ele é pobre nem rico entendeu uma pessoa humilde a gente tem que ser humilde né isso chama-se rico você chega assim tem vezes que você vai na pessoa assim não tem nada você vai ver tem fazenda é bastante gado né isso aí que é rico né conversa com todo mundo não sabe quem que é pobre não sabe quem que é rico aí não tem nada a ver entendeu olha a construção aí mais construção aqui mais construção bem mais ó é isso aí e aqui sempre eu passo com vocês aqui né vocês que seguem o canal aí e agradeço a vocês tudo aí por ter inscrito no meu canal compartilhado também né é rapaz alergia também ajudando de mim aí ó mais construção só construindo não para não né não para de construir só tá faltando sabe o que tá faltando em Cacuau indústria tá indústria tá faltando indústria Cacuau tá faltando indústria pra ter mais emprego entendeu tá faltando isso e uma coisa que tá faltando também né pessoal de Cacuau é meio tipo assim quer mostrar muita coisa né não adianta nada vamos pegar pra direita aqui e vamos andar mais rapidinho que eu quero sair por cima pra vocês verem voltando lá tem que ter mais serviço né mais serviço não adianta nada cidade ser bonita e não ter serviço né aí não adianta e outra coisa também é Cacuau é uma cidade que na minha opinião não olha o teu profissionalismo entendeu não olha se você é bom ou é ruim entendeu eles pegam conhecido pra trabalhar e na verdade o conhecido acaba metendo no pau se ferra lá e aí pior né e a pessoa direito que gosta de trabalhar perde oportunidade na minha opinião né o negócio falar a realidade né o que eu sinto pro Cacuau muitas vezes você mora num lugar por causa das suas condições né você não tem condições de sair mas se você tivesse condições de sair sair pra ir pra outra cidade pra vir pra Cacuau pra vir pra outro canto entendeu é isso que eu quero dizer muitas vezes você mora numa cidade por causa das condições suas né você fala ah eu tenho vontade de ir embora pra Cacuau mas não vou às vezes porque você não tem condições né é isso aí e aqui uma charquearia do lado direito aqui agradeço a todos vocês que inscreveu e tchau e até o próximo vídeo